Pode ir. É mais uma entrega? É. É mais uma entrega? Ah, felicidade. Entregando a máquina, adoidado, nasceu com a informática. Essa máquina, o cliente veio até a loja, acompanhou a montagem e saiu com a máquina na hora. Na hora? Na hora. Aqui você primeiro, escolhe a configuração, vai acompanhar a montagem ali do início ao fim, e o técnico vai tirar todas as suas dúvidas e explicar pra você o computador que você tá levando e mostrar todos os testes. A assistência técnica é própria aqui no local, você não fica um dia sem o seu computador? Esse é o detalhe principal, ou seja, computador comprado aqui na Celco, apresentou qualquer tipo de problema, você não vai ficar um dia sem ele. Isso é muito legal. E preço, atendimento, porque o teu vendedor é treinado. Meu vendedor é treinado, você vai sentir a diferença na hora de ligar. Ele vai te explicar tudo do início ao fim, como funciona a loja, o que você tem que fazer na hora de comprar um computador. Então faz um teste, liga agora, não perca tempo não, tá? Vamos falar desse computador aqui. Pentium 3 de 1 GHz, completo, com 64 MB, HD de 10 e monitor de 14. Preço à vista, R$1.729, ou 0 mais 24 de R$117,38. A Celco fica? Na rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Tatuapé. Telefone? 6190-5600. 6190-5600. Celco é a informática. A Celco é a informática.